A Muitos A Muitos Que olharão Para trás Desistiram De seguir Ao príncipe Da paz Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Não posso Me esquecer Desse amor E nunca Deixar A sua luz Olharei Sempre Para a frente Seguirei Seguirei Firme Ao príncipe Da paz Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir A Muitos Que esqueceram Que esqueceram Esse amor A Muitos Que deixaram Essa luz A Muitos Que olharam Para trás Para trás Para trás Desistiram Sustenta Me renova Para que Para que Eu possa Prosseguir Não posso Não posso Me esquecer Esse amor E nunca E nunca Deixar A sua luz Olharei Sempre Para a frente Seguirei Firme Ao príncipe Da paz Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Por isso Me sustenta Me renova Para que Eu possa Prosseguir Para que Eu possa Prosseguir Prosseguir Para que A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL